Estradas da integração do Araripe P.E. 615, P.E. 630 50 anos de espera e uma escolha a ser feita Isolamento ou desenvolvimento? O polo gesseiro dá voltas caras e sem lógica As terras mais férteis do Nordeste pouco exploradas Com métodos arcaicos A grande produção de mandioca, feijão, milho, mel A espera de passagem A bovinocultura e a caprinocultura Querendo se modernizar e ganhar escala com abatedouro industrial A linha de transmissão à espera de energia solar O maior parque eólico das Américas surgindo sem estradas A energia solar prestes a ir para os vizinhos Estradas da integração, 25 quilômetros finais da P.E. 615 Para ligar Nascente ao Distrito de Socorro Araripina à Santa Filomena Passando pela Serra do Inácio e Cara Branca P.E. 630 Integrando o polo gesseiro à Petrolina Encurtando distâncias, barateando custos, tirando milhares do isolamento Infraestrutura para crescer, para reabrir fábricas Produzir óleos vegetais usando a transnordestina para trazer grãos do Piauí Araripina, Trindade, Ipupi, Oricuri, Santa Filomena, Santa Cruz, Dormentes Um novo polo de desenvolvimento Uma nova fronteira de Pernambuco Araripina Araripina Ciroc E mesmo quebrain Seja convencida Ao invisto Araripina Obrigado.